É um duto no banheiro, vô. Tô indo, tô indo. Ah, não vou não, não vou. Bora, por favor, aquele balão, por favor. Eu vou. Morreu? Meu Deus, eu não vou deixar o que você quer aqui. O IT. Meu Deus, eu não. Era o IT. É um portal. Lá foi eu encontrar o IT e tomar o jumpscare, o baralho da minha vida. Eu não vou tomar, tá? Ah, me surpreendi, não, mas se fosse o IT eu achei mais da hora. Não. E aqui? Bom, seja no meu vídeo, não. Eu sei que você está com sono, mas nós vamos... Eu ouvi o ar. Estou exalando o ar para que você possa respirar. Ai. Meu irmão, tome, dê essa bocejada aí, vá. Dê essa bocejada, você vê, você não morre. Putz. Ai, que engraçado agora. Tome cuidado com o pato, Mookayze. Eu vou. Eu não tenho medo de pato nenhum. Estou ouvindo uma randa. Ai, ai, ai. Nossa, eu me assustei real, velho. E aí, galera, beleza? Aqui é o IT, mesmo que eu estou mais no vídeo. Hoje é o Mookayze, estamos presos aqui, Mookayze. Estamos presos. Fala, meu bom. Estamos na aula da professora animatrônica ali, ó. Anitrone. Miss Anitrone. Ela é uma animatrônica. Vou subir na cara dela. Eita, que desrespeito, botou uma bota na cabeça dela. É, eu vou pisar na cara dela. Mulher, sai daí, mulher. Você vai se machucar ela no animatrônico, meu irmão. Sabe o que animatrônico faz com as pessoas? Eu vou pro teto, eu vou pro teto. Meu Deus, estou tremendo. Vai daí, mulher. Possuída, possuída. Possuída, aí que passei. Olha, peraí, deixa tudo incêndio aqui. Só apertar aqui, acontece o quê? Oxi. Eu pifei ela. Pague Robux, pague Robux. Ih, quebramos ela. Eu pifei ela, pifei ela. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quebramos ela. Vamos fugir daqui, vamos fugir daqui. Lembrando, galera, que domingo fecha a descrição de informação no YouTube, tá, galera? Então não perde de se inscrever, tá? Que é o meu curso de YouTube muito top. João. E apagou a luz. Mara, o que que você... Eu vou pro lado de carro ou pra ir? Não sei, velho. Vem pra cá. Vem pra cá. Mara! João, 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 João. Dá pra correr? Com fechada, com fechada, com fechada, com fechada. Dá pra correr, dá pra correr ou não dá? Não dá, não dá, não dá. Com fechada, com fechada sempre. Fechada, entra aí, entra aí, vai, vai. Ela veio atrás de mim, boa, boa, boa. Tem uma seta aqui, tem uma seta aqui. Ah, que que tá fechado? Deu lá nela. Mara, me diz que aí, tem saída. Achei o duto, achei o duto. Mara, me diz que aí, tem um duto, Mara, pelo amor de Deus. É um duto, tem um duto aqui. Como é que funciona esse duto? É esquerda ou direita? Eu tô indo reto. Tem uma seta, tem uma seta, tem uma seta. Tem uma seta, esquerda, esquerda, esquerda. Isso é direita, Mara, isso é direita, Mara. Isso é direita, Mara. Isso é direita que eu não tava vindo, mulher. João, não, volte aqui, você vai ver agora o que que é esquerda ou direita. Desça, desça. Cadê ela, tá aí? Mostra pra mim o que é esquerda ou direita, vindo daqui. Mara, eu tô aqui, eu vim nesse corredor aqui. João. Eu tava nesse corredor aqui, tava reto. É esquerda ou direita? Você perguntou, o duto é esquerda ou direita? É esquerda. É esquerda. Você tá errada. Ah, pô, merda. Vamos fingir pelo duto, galera, finalmente. Mas ele foi zoar ali, ela volta e pega a gente. Como a gente falou. Deixa eu ver se tá com som, jogo. Tá com som sim, eu acho que o som é um pouquinho baixo mesmo. Aí vamos lá, parkour. Nossa senhora, que colégio faz um negócio desse? É laser, era pra fugir, meu chapa. Ó, galera, cuidado pra vocês aí quando for fugir do colégio, ó. Olha o que tem pra você dar saída. Adivinha que tem um sapato gigante. Um sapato pisando na sua cabeça, se você não tomar cuidado. Cai, cai, cai. Cai, descobri que cai. Descobri, né? Engraçado. Ai, ai, ai. O segundo cai. Calma, esse segundo tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Passei, vambora. Isso aqui, passei. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Adeus. Vou clicar nessa galera pra assumir essa notificação da loja. Eu não vou comprar nada, não. Vambora, eu vou. Tô indo, hein. Eu vou. Oi, esse tá rápido. Meu Deus, você passou uma pior parte pra passar. Eu sou uma botona. Tava com menos uma hélice. Ei, isso aqui vai dar susto, eu acho. Vai não, vai não. Ui, eu sou. Ok, ela sai pela porta. E agora? Dá a volta? Morreu, cadê você? Ai, mana, foge, foge. Quero direita, quero direita. Fico pra direita, 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 mano. Ela tá atrás de mim, eu vou morrer. Atrás de tua, tá atrás de mim, mulher. É, porque eu acho que não é igual, né? Tem um pra cada um. Tem um duto no banheiro. Ah, cheguei no banheiro. Tô indo, tô indo. Ah, não vou não, não vou. Bora, por favor, aquele balão, por favor. Eu vou. Morreu? Meu Deus, eu não vou deixar o que eu sei aqui. O IT. Meu Deus, é não. Era o IT. É um portal. Lá vou eu encontrar o IT e tomar o jumpscare, baralho da minha vida. É um boi normal, tá? Ah, me surpreendi, não, mas se fosse o IT eu achei mais da hora. Não. E aqui? Bom, seja no meu vídeo, não. Eu sei que você está com sono, mas nós vamos... Eu ouvi o ar. Estou exalando o ar para que você possa respirar. Ai. Meu irmão, tome, dê essa bucejada aí, vá. Dê essa bucejada, você vê, você não morre. Putz. Ai, que engraçado agora. Peraí, peraí. Ai, venha, venha, passe, vá. Vamos embora. Calma, tô passando, tô passando. Por favor, ainda é hoje. Tome cuidado com o pato, Mukase, tem um pato aqui, vem logo. Tô indo, peraí que eu tô indo. Vem o pato aqui, tem logo, vem, vem. Tome cuidado com o pato, Mukase. Eu vou. Por que eu não tenho medo de pato nenhum? Ai, ai, ai. Escuta, ele tá vindo. Não, não tô sendo pato nenhum, não. Ele tá vindo. Mas melhor ele te dar, a gente pode estar atrás, gente. Anda, Mara, anda. Tô vindo, Mara, anda. Ai, ai, ai. Nossa, eu me assistei real, velho. Olha pra trás, olha pra trás. Eu tô vindo, eu tô vindo, mas tem real quando eu vi ele. Não tem medo de pato, não, Mukase. Tem medo de pato, não, Mukase. Tem, não. Tem, 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 tem. Agora tem, né? Ele vai comer o teu grombis. O teu. Eu vou passar tu. Corre. Passa aí. Ai, que susto, meu Deus. Ai, que susto. Ai, eu tô passando, mas ela é roduto. Vambora, vambora. Quinta, quinta, quinta. Ela é roduto, ela é roduto. Morri. Ai, a pessoa é roduto, velho. 35 anos, é roduto. Meu Deus, tô subindo. Você passou direto desses espinhos aqui? Passei sem errar, Mukase. É o cara especialista, né? Por favor. Aí, passei. Passa isso, é minha dada. Abri a porta aqui. Vamos, meu especialista. Eu tô até medo de abrir essa porta aqui. Segue o sapato. Vambora. Segue a bota. Segue a marquinha da bota. Segue a bota. É na sala da bota, é na palmaíche. Sala de ar. Olha. Ai, não segue a bota, não. Valeu um case, valeu um case. Marcar, tu vai arrumar a dílha pra mim. Obrigado, eu pensei que ia morrer. Putz, mas agora lascou pra mim. A bota é grande. E aí, botinha, vamos ver, né? Passe aí, vai. Meu Deus. Meu Deus, ela tem três amadilhas ao mesmo tempo. Será que a bota é atrapalhando? Eu não consigo ver onde que é o chão. Tá, tranquilo, vai. Olha aí, pô. Não tem dificuldade nenhuma, vamos embora. Nice. Arte de classe. Sala de ar. Ixi. Opa, olha os brancos mexendo. Dá medo, né? Ui, não encosta. Não encosta neles. Não encostou. Não encosta neles, é sério. Eu juro, eu tive gatinho agora. Eu achei engraçado, desculpa, mano. Eu entendei o... Encoste, mano, encosta, mano. Encoste o quadro. Ai, que susto. Pula, ai. Mas eu tô achando engraçado. Eu, normal, fico me cagando por isso aqui, velho. Baixo caminho, Mara. Achei já, tchau. Boa, boa, boa. Achei também aqui. Me caguei com isso, bro. Fugiu do colégio agora? Morreu pro primeiro andar? É que agora a gente foge? Ai, foge. Não, tem que ter uma hélice de lazy aqui, né? Ai, ai. Cara, eu vou me cagar inteira. Meu Deus, tu caiu aí. Ih, fui animão. Ai, eu tô aqui, mano. Tô aqui, Mara, eu tô aqui, desesperando. Tá aí. Não é aqui embaixo, não? É uma porta aqui, mano. É uma porta aqui em cima. Ah, então eu vou morrer, pera aí. Ah, pera aí, pera aí. Vai pelo lado, pelo lado direito. Encostando lá, porra. Cheguei, vambora. Mete o pé. Vambora, vambora, vambora. O que é isso? Nossa senhora, você faz uns pulos. Quis perder esse vidro. Cafeteria. Acho que é pra cá, hein. Será? Só dá pra ir pra cá, né? Pô, vai ter bicho aqui, viu? Cuidado. Não toca no líquido rosa pela Mara. Tô tá ouvindo. Ok, tô ouvindo. Você não vai querer saber quem é, né? Tô vendo já. Tranquilo, mano. Só pular pela cima da mesa. Não sei se dá pra eu fugir dele, não. Ele é muito rápido. Pô, pra cima da mesa. Ele é ruim. Meu Deus, o barulho dele é muito esquisito. É pra cá, Mara. Diz que é pra cá. Tem um Duto aqui, mano. Me diz que é pra aí. Tem um Duto aqui, tem um Duto aqui. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui. Aí é contigo. Ai, tu saiu viva. Mas ele não é o bicho. Ele ia comer meu brum. Mano, se eu vi esse traço do Duto, eu acho que ele já veio pra... O que é isso? Tem um cara aqui. O que é isso? Um sobrevivente, mano. De onde esse cara veio? Não sei. Parece aqueles cênis de filme, sabe? Os aerobus estão fugindo. É, de onde que esse cara veio? Aí se encontra com outro sobrevivente. Será que a gente pode confiar nele? Será que a gente é mais afogado? Acho que não, hein? Eu sou um peixe em outra vida. Ai, aqui você é um esqueleto com uma bota. E eu sou tudo. Muito perigoso, muito perigoso. Galera, não esquece também de deixar o like no vídeo, viu? E daí a gente consegue fugir com mais proeza. Pupi, piscina. A gente vai na piscina, meu irmão. Tem várias portas. E agora? Eu ia falar pizza. Tem uma porta aqui. Tem uma daqui, ó. Eu acho que é essa. Eu acho que é essa mesmo. Tá testando a porta. Olha, a saída. Aparenta ser saída. Aparenta ser saída. Agora? Ai, get out in the bus. A porta abriu, que susto. Ai, ai. Que isso? Ah, ele tá testando as coisas do bônus. Mara, ele tá no ônibus, pelo amor de Deus. E onde é que... João Pato. O Pato. O Mara, o Pato. Eu vou jutar os dois. João, João, pega o ônibus desse aqui. Meu Deus, não dá não, não dá não. Tem três em mim. Tem mais um, João. Meu Deus. Entra. Entrei. Entrei também. Trouxa. Dirige. Ai, mano. Dirige, Gerardo. Dirige. Dirige. Mas eles entram. Mara, que susto. Fugimos, finalmente, cara. Que medo, velho. Pra mim, a gente ia morrer. Eu falo isso aqui. Caguei, viu? Mas entra no ônibus. Meu irmão, esse bicho, ele... Se ele se esforçasse mais um pouquinho, dava medo, mano. Mas ele entrando no duto. Nossa, isso é horrível pra gente. Um ônibus sem motorista. Mas tudo bem. Trouxe de ter gostado. Por favor, seu like aí embaixo. Me dá pra lá, meu amigão. Que é muito fã pro canal. Eu amo que eles vão boa pra casa. Valeu, galera. Beijos. Até mais. Pô.